A calistenia é uma das modalidades esportivas com maior aumento de interesse no mundo. A prática se popularizou durante a pandemia por trabalhar com o peso do próprio corpo e cada vez mais ganhar novos adeptos. Há 11 anos, o Anderson conheceu a calistenia, modalidade que utiliza apenas o peso do próprio corpo para se exercitar. Eu vi os vídeos na internet dos gringos e sempre tive essa vontade de aprender. Olhava aqueles vídeos e falava, caramba, eu quero aprender isso. E aí, aos poucos, fui vendo alguns tutoriais no YouTube e fui aprendendo os movimentos sozinho, né? Fui conquistando ali, passo a passo. Ele se especializou na prática e passou a dar aulas nos parques de São Paulo. O que me atraiu foi a questão de superar os seus limites também, né? Então, assim, às vezes você imagina que não consegue fazer aquilo, mas aí, dia a dia, passo a passo, vai treinando, vai conquistando e aí você vê que consegue fazer. O termo calistenia tem origem grega. Junta as palavras kalos, que significa beleza, com estenos, que significa força. A modalidade oferece uma resistência natural aos músculos. A gente pode destacar principalmente o ganho de massa muscular, né? O ganho de força, né? Com isso, a gente tem uma vantagem significativa na proteção das articulações. Então, quando você tem a musculatura bem preparada, bem treinada, a sua articulação, ela tende a ter um grau de proteção maior. A calistenia se popularizou durante a pandemia, quando as academias estavam fechadas. A modalidade pode ser praticada em casa ou ao ar livre e sem a necessidade de equipamentos. No Brasil, em que 40% da população é sedentária, a calistenia é uma opção para movimentar o corpo. Segundo uma revista acadêmica norte-americana, a calistenia é uma das modalidades com maior ganho de interesse no mundo. Hoje foi a primeira aula da Tainara. Ah, eu achei bacana, né? Porque geralmente só faço a musculação e a calistenia foi algo diferente para mim hoje. Através mais a resistência, a respiração, a força corporal. Nas redes sociais, os movimentos de calistenia que viralizam são os mais complexos, mas para o Anderson, ela é para todos. A gente utiliza até uma mesa, uma cadeira na sua casa como apoio para iniciar uma flexão adaptada. Uma parede também, você pode apoiar a sua mão na parede e iniciar uma flexão com o corpo reto, né? Para você quebrar esse medo de, ah, não consigo fazer uma flexão. Então, você inicia do básico. E como toda modalidade que envolve o corpo, para iniciá-la são necessários alguns cuidados. A boa avaliação inicial, ela é muito importante para detectar exatamente quais seriam essas possíveis restrições de cada aluno e se aplicar uma rotina que vá atender a essas limitações, né? Isso acontece em qualquer esporte.